Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, o negócio tá bravo, hein? Só notícia mal assombrada, como sempre, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Juliano. Se você tá chegando aqui agora e não tá entendendo nada, aqui é um canal de direita. Eu sempre faço uns vídeos, faço uns comentários aqui sobre essa política assombrada nossa, né? Então, se você não é inscrito, tá chegando aqui agora, dá um like aí e se inscreva no canal pra apoiar a gente, tá bom, pessoal? Beleza, amigo? Então, vamos lá. Mais um dia terrível, hein? Hoje, olha, primeira coisa que eu quero falar aqui. Cadê as feministas? Cadê a mulherada que rasga a roupa aí? Que arranca a roupa no meio da rua? Que é pros vamos respeitar as mulheres? Que nós somos monstros, que nós maltratamos as mulheres? Nós somos o capeta, né? Cadê? Cadê a mulherada? Segunda mulher que é maltratada na CPI, eu não ouvi ninguém falar nada. Já procurei aqui na internet, já procurei pra todo lado aqui. Não tem ninguém falando nada, tá? Primeiro foi a doutora Mayra. Hoje foi a doutora Nise, né? Pô, vocês não têm vergonha na cara? Não são feministas. Quando é de esquerda, alguma coisinha a favor dos... Desses petralhas, desse povo maconheiro sem vergonha, aí pra falar tudo, né? Nossa, pelo amor de Deus. Não faz isso, seus bandidos, seus loucos. Seus tarados, né? Agora, quando é pra maltratar uma mulher de bem, ninguém fala nada, né? Agora, essa bisca, talhada, pelada aí, pode fazer o que quiser. Foda-se. Desculpa os palavrões, mas eu fico revoltado com essa mulherada. Se não é mulher, né? Isso é um bando de subaco peludo aí. Ah, licença, rapaz. Olha, pessoal, foi outro circo de horror hoje, hein? Eu não sei, cara. Eu não consigo. Se eu for falar tudo aqui, se eu for me expressar, eu só vou falar palavrão. Então, é difícil, cara. É difícil. Eu tento ser educado, mas eu não consigo. É vergonhoso o que tá acontecendo, cara. É tudo pronto. É a casinha armada pra tentar derrubar o presidente. Eles estão numa tara. Eles estão numa tara no Bolsonaro. Eles estão tarados, cara. Eles estão loucos e não conseguem ver mais nada, cara. Sabe? É uma vergonha, cara. E maltrata as pessoas. Pô, se fizeram o que eles fizeram com a doutora Nisse hoje, uma mulher, uma senhora de idade, cara. Os caras não respeitam nem a própria mãe. Essa mulher pode ser mãe de muitos caras que estão ali. Um desrespeito total, cara. Total. É vergonhoso. Eu, homem, tenho vergonha de... Eu peço desculpas no lugar desses caras idiotas, rapaz. Ó, sinceramente, tá difícil. Tá difícil. Então acabaram, cara. Hoje foi pra arrebentar de vez, cara. Eu não deixava a mulher falar. A senhora é oriental. Ela fala com aquela calma dela. Agora ela explicou. Pô, eu tenho que falar devagar do meu jeito. Eu sou assim. Eu me expresso assim. Não tem como. Aquele idiota daqueles mais... Parece um ogro falando. Idiota. Não sabe nem falar. Falando que não gosta da voz da mulher. Porque ela fala com a educação. Que ela fala... O cara não gosta da voz da mulher por quê? É porque ele falou assim. Ai, você fala mentira. Não sei o quê. Falando que a mulher estava mentindo. Pô, tem um pouco de respeito com as pessoas, rapaz. Se você... É aquela CCP assim. Se você não concordar... Aliás, o que você fala lá. O que alguém falar lá. Não é o que eles querem escutar. É mentira. Pô, tá parecendo um convergente de mentiroso. Você é mesmo, cara? Tá parecendo aqueles caras na roda de barco. Só ele que fala. Quando você vai falar, o cara te corta. Parece aquelas mulheres entronas. Que não deixa você falar nada. Ah, pelo amor de Deus, cara. Esses caras são folgados demais. É aquele Renan, cara. Renan chorando pro Neymar não aceitar a Copa América. Já foi confirmado agora há pouco. Que vai ter a Copa América. Aí, aquele... Aquele ser repugnante. Que nem fala que é de outro planeta. Pra não contratar meus amigos de outro planeta, né? Porque o coitado pessoal. O pessoal não merece isso, né? Meus amigos aí de outro planeta. Me desculpa. Mas esse Renan deve ter vindo do inferno, esse desgraçado. Aí, falando pro Neymar. Pedindo pro Neymar, pelo amor de Deus, não aceitar a Copa. Ô, cara. É ridículo, cara. Isso é transmitido ao vivo, cara. O mundo inteiro vê. Por isso que o Brasil é chacota. Quando eu falo que o Brasil é chacota. É por causa de uns caras desse jeito. Esse EPI, essas porcarias que acontecem aqui, cara. Não acontece em nenhum lugar do mundo isso, cara. Ô, pelo amor de Deus, cara. Que planeta. Ô, cara. Isso aqui ficou 30 anos na palhaçada, cara. Agora, pra consertar isso aqui, vai dar trabalho. Não mandar do Bolsonaro resolver, não. Vai ter que ser uns 10, 15 aí da direita. Pra acabar com essa caça de gente podre que tem nesse país. O que nós temos que lembrar é o seguinte. O ano que vem é eleição pra presidente, né? Na próxima tem pra senador. Tem que tirar esses bandidos daí, cara. Esses caras são uns crápulas. Uns nojentos, cara. 99% ali não vale nada, cara. Não vale nada. É foda, viu, cara? É complicado. Desculpa o palavrão, mas eu fico louco. Então, eu tô indignado com isso aí, cara. Hoje, pessoal, hoje eles pegaram pesado, cara. Falaram que ela mentia. Que ela tá protegendo o Bolsonaro. Aí fico fazendo a mesma pergunta 10 vezes. Pra mulher tentar entrar em contradição. Quando ela faz a mulher se perder. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pô, que negócio de sim ou não, rapaz? Agora é autoescola agora? Você vira pra esquerda? Sim ou não? Você vai reto? Sim ou não? Ah. Cara, isso é vergonhoso, cara. Será que esses caras não têm assessoria? Não falou, cara. Não faz isso não, cara. Fica feio isso aí. Não tem assessoria, não tem nada. É uma taradeza. O negócio é Bolsonaro. É Bolsonaro. Não, não, Bolsonaro é um genocida. Bolsonaro, 450 mil mortes. Mulher falando sobre tratamento. Não pode nem ficar falando aqui. Não esquece de tirar o canal do ar, né? Mas, pô, falando pra fazer o tratamento aí, né? Você vai fazer o tratamento e salvou um monte de gente, cara. Um monte de gente se curou fazendo tratamento. Ontem eu tava conversando com o pessoal à noite aqui no meu bairro aqui. Um monte de amigo meu morreu. Eu não fiquei nem sabendo. Faz tempo que eu não saí aqui pra cima. Fui aqui dar um rolê na favela aqui. Morreu um monte de gente, um monte de amigo meu, da minha idade, pra mais, pra menos. Morreu do quê? O cara ficou doente, foi pro hospital, chegou lá e deram de pirona pros caras. Aí fica em casa, igual aquele mandeta, perneta, aquele desgraçado lá. Fica em casa até passar mal. Cara, aí já fudeu o pulmão, fudeu tudo, o cara vai lá e morre. Bom, morreu um monte de gente, cara. O que não precisava morrer, cara. Por quê? Porque politizaram esse negócio de tratamento. Isso é uma vergonha, cara. Isso é vergonhoso. Vergonhoso, cara. Eu não sei, cara. Eu acredito muito em Deus. Esses caras têm que pagar, velho. Porque aqui tá difícil. Aqui tá difícil de pagar. E o povo vai ter hipnotizado? Por isso que tá ficando louco? Ah, pelo amor de Deus, cara. O que precisa fazer mesmo, quem vem chegar prefeito, governador, eu não vi ninguém. Ninguém falou nada hoje. Eu fiquei fazendo meu serviço aqui com o fã de ouvido escutando. Ninguém aliás, até transmiti no canal. Coloquei pra transmitir o dia inteiro. Transmiti o inteiro. Depois, se você quiser ver, tem o depoimento o dia inteirinho. Ficou seis horas ligado aqui. Tem aí no canal. Então, é uma coisa impressionante. Pessoal, não dá pra negar o tratamento precoce. Não adianta os caras vêm falar da cloquinha que não pode falar aqui, que não pode falar de tratamento, não sei o quê. Ó, explica Chapecó pra mim, então. Igual eu falei pra um cara outra noite ali, ficou com um monte de gente que morreu. É, porque o Bolsonaro fica falando esse negócio aí, esses remédios aí não salvam ninguém. Falei, tá bom. Então, explica Chapecó pra mim. Explica Porto Feliz, que é aqui perto... Olha, esse Porto Ferreira, que é aqui perto de onde eu moro também. Lá que 98% dos casos acabaram lá fazendo esse tratamento com esses remédios. que a gente não pode ficar falando o nome aqui, né? Não derruba o vídeo. Então, como é que explica isso aí, cara? Então, explica pra mim. Alguém deixa no comentário aí. Alguém me fala que eu sou muito burro pra entender isso. Como é que lá em Chapecó acabou? A Covid lá tá quase zerada. Poucos casos que tem, eles já tratam rapidinho pro cara não ficar... UTI vazia. Por quê? Porque trata o cara antes, ô cambada. Não pode... Não pode esperar o cara ficar ruim. Eu ouvi o cara falando hoje aqui, que lá no... Não sei que estado aí. Eu nem lembro mais. Que tá dando notícia. É... O cara faz o exame pra Covid. E... Aí o cara faz o exame lá. Fica ponta. Ele tem 7 e 14 dias. Entre 7 e 14, se o cara tiver, já morreu. Eu vou ficar esperando lá sem tomar nada. Aí tá com uma gripinha lá. E o negócio só pegando. Pouco entrou na cela, foi pro pulmão. Tchau, colorau, filho. Aí você já foi pra casa do caralho. Não tem jeito, cara. Não, não tem jeito. Desculpa, mas eu... É o que escapa. Ah, pelo amor de Deus, cara. É uma falação de gabinete paralelo. Falando pra mulher que se ela faz parte do gabinete paralelo. Cara, tem uns médicos que eles são... Tem uns médicos que eles fazem... É... Voluntariado. Igual a doutora Mayra falou na outra entrevista, semana passada. Que... Aquele retardado lá que falando lá do... Lá do México. Lá falando que tinha que fazer um movimento do Brasil. O México eu esqueci o nome daquele... Até eu esqueço o nome desses caras. E sabe o que eu tô falando. É... Falando sobre o muro, né? E... E aí perguntando pra ela se tinha levado gente pra ajudar lá em Manaus no final do ano. Ela falou sim. Você deve ter visto, né? Ele me levou... Levei 300 médicos voluntários. Até a Gol fez uma homenagem pra eles aí e tal. Então, sabe, é um negócio que... Nem eles não sabem. Fica com essa falação. E outra coisa. Só tem um médico ali. Aquele doutor Otter lá hoje. Pai, que cara fez uma falta de educação pra doutora hoje. Cês vão ver aí. É uma coisa nojenta. É uma coisa nojenta. E aí maltrata a mulher. Não tem... Tudo escroto. Esses caras tudo sem educação. Tudo sem cultura. Tudo uns idiotas. O que que o cara faz? O cara sabe que a médica é lá hoje? Um, dois dias antes. Ele decora um monte de baboseira lá. Ele lê no Google lá e tal. Faz a papilada. Chega lá e fica fazendo a pegadinha. Mas a senhora sabe o que é o molecular não sei das quantas lá? E fala um monte na cabeça da mulher lá. E deixa a mulher doida. E não deixa a mulher responder. Aí quando ela vai responder... Sabe, entra, vira um sarceiro. Pera aí, pessoal. Só um minuto. Um radinho falando aqui. Desculpa aí. Então é o seguinte. Olha, não dá, cara. Eu queria ver essa mulherada aí que fica... Né? Se rasgando na rua aí pra proteger as outras mulheres. Quero ver alguma feminista falar alguma coisa dessas duas mulheres. Semana passada eu não vi ninguém falar. Essa de novo ninguém. Então, pelo jeito, não vai falar nada, né? Porque é politizado esse negócio aí. É uma tara por causa do Bolsonaro. É uma vergonha isso. Então, são poucas pautas hoje. Eu não quero ficar falando muito, mas... Isso aqui é mais um desabafo, pessoal. Que pelo amor de Deus. Como é que pode? Então, explica Chapecó. Explica São Lourenço. Explica Porto Feliz. Explica um monte de lugar aí, rapaz. O bando alienado, o bando de maluco, rapaz. Ah, e outra coisa que eu quero comentar. Aí tem os checadores do Renan, né? Quem que é checador do Renan? A Globo, Estadão, mais uns maloqueiros lá que eles arrumaram lá. Uns caras lá, tudo que pinta o cabelo cor de rosa. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Deve ser aquele que imita a Foca lá também, que é do YouTube, né? Aquele moleque sem ver. Moleque, um homem de 32 anos. Ficou fazendo um... Esqueci o nome daquele carinha lá. É outro vagabundo. Então é isso aí. Checadores, checadores, na hora lá. E o Renan, já que nós falamos. Não, porque o Estadão tá escrito aqui. Ele teve a notícia da Globo, não sei o que. Quem vai pegar a referência de Globo, rapaz? Ah, tenha santa paciência. Então, ó, é uma vergonha. Na verdade, esses caras tão fazendo campanha pro Bolsonaro. Só que até isso passar, cara, isso vai ser encheção de saco desgraçada. Ó, eu vou falar pra vocês, hein? Tem que ter estômago. O cara fica louco. O cara fica louco. Essa falação de vacina aí. Pô, não dava pra comprar vacina antes, os caras tinham comprado, pessoal. Esse dia atrás, tá assistindo esse mesmo senatório aqui, essa loucura. Os caras bravam porque não compraram Sputnik. Aí, queria comprar o consórcio do Nordeste lá, que estão quietinhos, né? Morderam a grana lascada. Aí, o que aconteceu? Não compraram Sputnik. Bravo, que a visa não liberou e tal, não sei o que. Aí, na Argentina lá, vacinaram com Sputnik. Tá todo mundo lá infectado de novo. Por quê? Vacinou com Sputnik e não resolveu nada. É, coisa de internet, tá? Eu não tô inventando, eu não invento nada aqui, não. Então, são essas pautas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu marquei aqui. Bom, eu falei da... Eu falei da... Da Copa, né? Outra coisa, a Copa, por que tem essa choradeira da Copa aí? O Renan, que é essa palhaçada aí. Eles não estão nem aí com o povo. Nem aí. A preocupação deles é porque não vai ser transmitido na Globo. A Globo tá pagando esse lobby aí, entendeu? É a mesma coisa dessa encheção de saco, de tratamento precoce. O que que é isso aí? É lobby. É lobby dos laboratórios que quer vender vacina. Os caras querem vender vacina. Então, nenhum remédio barato presta. Porque o cara quer vender o dele. E fala pra galera, fala que não presta, que vocês vão ganhar comissão. Não sei. Todo mundo quer ganhar comissão, pessoal. Viver de comissão é a melhor coisa que existe no mundo. Então, é esse que é o lobby. Não é que o remédio não presta. É que não dá lucro pros laboratórios e nem pros lobistas. Que os caras pegam a graninha. Então, é aí que tá sacanagem. Pode morrer quem for. O importante é tomar a vacina e não fazer o tratamento precoce, né? Que eu não posso ter falado aqui, mas deixa quieto. E aí, não pode fazer esse tratamento. Então, é melhor morrer, né? Deixa o povo morrendo. Se lasque, né? Não é parente, meu amigo não morrendo. Eles não dão nem aí. E aí, o que vai acontecer? Aí, sai a vacina. Todo mundo vacina. Beleza. Mas, até lá, podia estar tratando antes. Essa que é a falação. E os caras não querem deixar tratar antes. E aí, tem um monte de gente iludindo que isso aí que não funciona mesmo. Eu tomei. Já contei aqui no canal que eu tomei. Eu fiquei doente. Eu tomei cloroquina. Tomei essas coisas aí. Esqueci. Não posso falar. Então, a copa é a mesma coisa. É lobby da Globo. É lobby da Globo. Eles não dão nem aí com ninguém. Se eles tivessem preocupados com aglomeração. Então, vamos parar de andar de ônibus lotado. Vamos pôr 10 pessoas em cada ônibus. Ah, ônibus, é metrô lotado. É tudo, cara. Eu fiz algumas viagens no meio do ano aí. Aliás, no final do ano. Nós estamos no meio. No final do ano, um ônibus lotado aí lá pro Triângulo Mineiro um monte de vezes lá. Então, se é tudo, essa preocupação toda, eu não podia lotar nada. Ah, uma vergonha isso aí, rapaz. Pelo amor de Deus. E fica esses bobão acreditando nesses caras aí. Ah, outra, outra, outra nova. Agora, essa é bomba nova. Essa saiu agora há pouco. Vocês vão ver, vocês vão ver. Ah, essa vai passar na mídia. Provavelmente, né? Eu não sei. Eles são puxa-saco da China. Às vezes não podem falar da China. Nossa senhora. Eu queria ver. O pessoal fica falando, falando da China. Ah, eles têm remédio, não sei o quê. O IFA agora já vai começar a ser feito. Agora, a Fiocruz vai produzir aqui no Brasil. Não vai precisar mais usar o da China. Esse mês agora já começa. Começar a fazer muita gracinha, corta a soja que vai pra China. Não, não vou mandar mais soja, nem minério de ferro. Mas se desgraçado, se fuder pra lá. Vai ficar sem minério e vai ficar sem comida. Pronto. E aí, vê se não vira uns franguinhos. Vende pra Índia, vende pra outros caras lá. Não precisa vender pra escrápula, não, rapaz. Agora, vem vindo de novo, ó. Notícia de hoje, ó. CNN aqui, ó. China relata o primeiro caso humano da cepa. H10N3 da gripe aviária. Lá vem outra bomba da China. Cara infectado lá com a... Palície da H1N1, né? Gripe aviária de novo. H10N3 é o nome da criança agora. Lá vem bomba de novo, ó. Vou ler um pedacinho pra vocês aqui. Um homem de 41 anos na província de Jinxin, que é um nome esquisito. No leste da China foi confirmado como o primeiro caso humano de infecção com a cepa. H10N3 da gripe aviária. Diz a Comissão Nacional de Saúde da China. Quanto vocês querem apostar que vem outra pandemia aí? Quanto vocês querem apostar? Pra vender vacina, pra travar a economia, pra sacanear todo mundo. Mas não adianta, cara. Não adianta. Se ele não... Quer ver? O PIB do Brasil, hoje, já saiu de novo a progressão. Só tá disparando. Só tá subindo, cara. Enquanto os caras tentando frear a gente de todo jeito, não vai conseguir. Não vai conseguir. E aí tá mais essa notícia nova. Essa é de hoje. Essa é o hoje. Essa é o há seis horas atrás. Então, mais uma agora. Gripe aviária. Tudo vem... Tudo... É porcaria vem da China, né, cara? É coisa que não presta. É doença. É gripe. É... É corona. É equipamento eletrônico que não vale uma porcaria. É só o carro. O carro que anda um mês. O carro racha no meio. E esses caras puxam saco desse chinês, cara. Mas não dá, rapaz. É, ó. Só Deus proteger nós, hein? Só Deus. Aí é isso aí. É que eu falo. Se você quer protestar contra a Copa, essa Copa aí vai... O campeonato brasileiro tá tendo direta. Eu nem gosto de futebol, cara. Eu nem gosto. Eu nem gosto de falar de futebol. Mas é uma hipocrisia. Esse Renan fica falando isso aí. Renan e esses outros palhaços aí. Esses outros senadores aí. Por um passo de um bando de palhaços esses caras, rapaz. Fica essa falação, hein? Então... Para tudo. Ninguém pode andar de mais nada lotado agora. Preocupação é só por quem vai transmitir na Globo. É só essa. É só essa. E esse tratamento não pode fazer porque o Bolsonaro falou que era bom e tal. Politizou. Se o Bolsonaro fala que era ruim... Se o Bolsonaro falar que beber água é ruim... Que beber água é bom... Amanhã eles param de beber água. Eles param de beber água na hora. Entendeu? Então esses caras são muito idiotas, cara. E aí... Fica o povo no meio desse negócio aí. É o único país no mundo que politizou isso. Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. Isso aí é um... Ó... É asqueroso isso, cara. E fica aquele voizinho fininho, né? Parece uma gazela pulando, né? Meu Deus. Ó... O circo dos horror, cara. O cara... O cara... Se o Chico lá o dia inteiro... O que eu assisti hoje... Eu vou ter tomado menos três cervejas para dormir. Senão ele fica louco. Beleza, pessoal? Não mais isso aí. Eu vou ficar falando na cabeça. Eu já falei até rebentar. Nossa Senhora. Dezoito minutos. Pessoal, fica com Deus aí. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, tá? Ó... Tem o canal do nosso patrocinador também. Que tá aí na descrição. Dá uma força para nós lá, tá? Se inscreve no canalzinho de filé. De música relaxante. Hoje mesmo eu vou ter escutado pelo menos quatro músicas relaxantes. Lá para mim conseguir dormir, cara. Senão eu não durmo. Eu tô elétrico. Eu tô elétrico. Fica assistindo aquilo ali. Que negócio me deixa louco. Eu fico em 440 volts. Eu fico maluco. Tá bom, pessoal? Fica com Deus aí. Um forte abraço para todo mundo aí. Vamos ficar firme, hein? E tem coisas boas aparecendo aí. Tem coisa ruim, mas tem coisa boa. Amanhã eu vou tentar fazer um outro vídeo aí. E tentar falar de umas potas melhores aí. Não garanto nada, né? Porque bomba aqui não falta. Beleza, pessoal? Forte abraço. Fica com todo mundo com Deus. Até mais. Tchau, tchau.